Tem vaga, viu? Aqui pra gente chegar é difícil e pra conseguir uma vaga, mesmo em estacionamento pago, já não tá tão fácil. Eu já tô falando aqui, ó, sete e meia da noite, você imagine quando der dez horas, quando já tiver show ali, né? Então, ó, quem tá se preparando pra sair de casa, pensa bem aí se vale a pena vir de carro, ou então já pega logo aí um táxi, um transporte pro aplicativo, ou um ônibus, se for o carro, no caso, e vem pra cá, ó. Porque senão, pode pegar uma situação como essa, ó, trânsito lento, pessoal buzinando, e aí é chateação. Coisa que a gente não quer, né? Ano novo aqui a gente quer festa e que o ano venha em paz, tranquilidade, que no final de 2020 a gente tenha boas coisas pra contar. Feliz ano novo então pra você, pra todo mundo, pra toda essa Paraíba e o Debranta. Valeu, Plínio. Feliz ano novo pra você também, dicas ótimas. Muito obrigado pela participação, bom trabalho, tá? Feliz ano novo. O JPB 2 fica por aqui, a gente deseja que o ano novo chegue com paz, saúde e tranquilidade pra todo mundo. Lembrando que amanhã não teremos a exibição do Bom Dia Paraíba, tá? E aí, ao meio dia, você acompanha toda a cobertura do Réveillon em nosso estado no JPB 1. Que venha 2020. Boa noite e feliz ano novo pra você. Boa noite e feliz ano novo pra você. Boa noite e feliz ano novo pra você.